Sofrer é da vida querida Você não me ama, eu lamento Só quer gasolina e piscina Só sente tesão pelo vento Quatro da madrugada Só eu e meu pensamento Você fugiu em meu carro E me deixou sem cigarro Na janela do apartamento Como diria o cantor de bolero Como diria o cantor de bolero Ninguém pode destruir O coração de um homem sincero Ninguém pode destruir O coração Não quero mais sonhar com você Nem repetir o seu nome Antes mais uma cerveja Do que matar sua fome Deixe eu chorar em silêncio Ouvindo a brisa do mar Tudo virou marizinha Você é a mulher A mulher que não soube me amar Como diria o cantor de bolero Ninguém pode destruir O coração de um homem sincero Ninguém pode destruir O coração Querida, de todas as mulheres que amei na vida Você coluiu a delas Deus não me faça círculo O cinismo é a arma dos infelizes Carregue suas cruzes Com ela as suas cruzes Com ela as suas cruzes Carregue suas cruzes Carregue suas cruzes Com ela as suas cruzes Como diria o cantor de bolero Como diria o cantor de bolero Ninguém pode destruir O coração de um homem sincero Ninguém pode destruir o coração Por avisar que eu não deixo mais mensagens no meu celular Já que você não me ama, para que me provocar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho